Grávida, e vou parir... Eu acho que eu peguei o tom meio alto. Deixa eu cantar de novo, peraí. Eu... Tô grávida! Cantando mais baixo. Não, a cantora Ana Carolina ainda não está grávida. Tô tirando os óculos, que é um processo lento, um processo que demora um pouco. Uma das possibilidades é ela e a parceira procurarem um amigo gay, também casado, para terem um filho. Ana Carolina vê vantagens na comparentalidade. Parece que essa criança vai ter mais atenção ainda, porque esses dois se juntaram exclusivamente para ter o filho. Eles querem ter o filho. Não tem um amor, uma paixão que faz com que as pessoas tenham um filho. Não, são duas pessoas que conscientemente querem ter o filho. Quando soube que já tem uma grávida lá no interior da Bahia, a cantora famosa mandou um recado a quem possa reprová-la. A barriga é da parecida, a escolha é da parecida. Com o parceiro, com a coparentalidade, a escolha é dela, ela quer ter um filho, que mal tem isso.